Toda árvore já foi semente, semente que criou raiz, Raiz que criou folhagem, folhagem que frutificou Toda árvore já foi semente, semente que criou raiz, Raiz que criou folhagem, folhagem que frutificou Floresceu, floresceu, floresceu lá no jardim, A mamonara, a ucaria e o galho de alegrim Floresceu, floresceu, floresceu lá no jardim, A mamonara, a ucaria e o galho de alegrim Toda árvore já foi semente, semente que criou raiz, Raiz que criou folhagem, folhagem que frutificou Toda árvore já foi semente, semente que criou raiz, Raiz que criou folhagem, folhagem que frutificou Floresceu, floresceu, floresceu lá no jardim, A mamonara, a mamonara, a ucaria e o galho de alegrim Floresceu, floresceu, floresceu lá no jardim, A mamonara, a ucaria e o galho de alegrim Floresceu, floresceu lá no jardim,